Gugu Liberato foi um dos apresentadores de televisão mais populares do Brasil. Ele tinha uma carreira de sucesso de mais de 40 anos e era conhecido por seu carisma, energia e senso de humor. Neste vídeo vamos explorar a incrível transformação visual de Gugu Liberato, desde sua infância em 1959 até o ano em que nos deixou em 2019. Acompanharemos sua evolução física ao longo do tempo, destacando momentos marcantes de sua jornada, uma homenagem visual ao homem que marcou a vida de milhões de brasileiros. Vamos conferir como ele mudou desde quando era criança até o ano de 2019. Acompanharemos sua evolução física. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.